E atenção agora a Camila Rodrigues do Balanço Geral, volta a falar comigo, a Camila vai falar de uma operação que investiga fraude em licitações em desvio de verbas da Prefeitura de Carmo do Rio Verde, na região do Vale do São Patrício. Conta aí, Patrícia. Pois é, o Loares, essa operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, teve como alvo a Prefeitura de Carmo do Rio Verde. Dezessete mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um deles na casa do prefeito Geraldo dos Reis Oliveira do MDB e outros nos servidores também, casa de servidores, empresários e laranjas, além da própria Prefeitura de Carmo do Rio Verde. O foco da investigação são fraudes em licitação, além de desvio de dinheiro público na compra de combustíveis. Lembrando que o atual prefeito que está sendo investigado nessa operação também é o prefeito reeleito para os próximos quatro anos de gestão à frente da Prefeitura. Durante essa operação, o Loares, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dessa pessoa, onde esse mandado de busca e apreensão foi cumprido e essa prisão em flagrante acabou acontecendo, a polícia também apreendeu munições e 50 mil reais em dinheiro. O Tribunal de Justiça também autorizou, além desses 17 mandados de busca e apreensão, o bloqueio das contas e a quebra do sigilo bancário de todas as pessoas envolvidas nessa organização criminosa. O Ministério Público ainda não divulgou, o Loares, a quantia total de prejuízo aos cofres públicos com essas práticas criminosas. A gente tentou entrar em contato, entramos em contato com a Prefeitura de Carmo do Rio Verde, com o próprio prefeito, mas a gente ainda não teve resposta sobre essa situação. Eles ainda não enviaram nenhuma resposta sobre isso. Os suspeitos, então, estão sendo investigados pelos crimes de falsidade ideológica, frustração do caráter competitivo da licitação e desvio de dinheiro público. Eu volto com você. Obrigado, obrigado. Camila Rodrigues trazendo a informação.